de fazer, sem problema nenhum. Então hoje nós vamos nos ater à questão do dom das línguas, né, o dom das línguas. Primeira coisa importante é a origem disso tudo, né, a origem disso tudo, né. Claro, nós vamos falar do movimento carismático, do carismatismo, ou da renovação no espírito, não é, que tudo surge na década de 60, né, na década de 60 surge esse movimento carismático, né, outra coisa importante, alguém me perguntava, ah, padre, a missa pode ser em latim? E eu respondia brincando, você deveria me perguntar, e a missa pode ser em português? Porque são 20 séculos de história a missa em latim, então o latim tem a precedência, né, então, ai, padre, o senhor não acredita no dom das línguas? Por que eu deveria acreditar no dom das línguas, se não faz parte dos 20 séculos da igreja, não é verdade? Então nós vamos agora entender a questão do dom das línguas. Outra coisa importante, qualquer movimento da igreja, ou qualquer expressão da igreja, ela, tudo é passível de crítica, então a teologia pode, o teólogo pode sim criticar qualquer coisa, criticar, não vou criticar, mas criticar apresentando questões importantes, né, E é muito criticável o que nós chamamos os carismas, os carismas do Espírito Santo, muito criticável, muito criticável, né? Então vamos entender bem isto, o que a gente não pode criticar é a doutrina perene da igreja, é verdade, né? Mas movimentos, expressões, grupos, apostolados, não são a igreja, não são fundamentais, existem, o mais importante é a igreja. O engraçado é quando a gente coloca o nosso apostolado, o nosso movimento acima da igreja, e a gente defende o exidente, não quer saber nada, e a gente fica assim, né? Outra coisa importante é que a gente está fazendo teologia, ciência, não estamos aqui com preguismo, nem estamos aqui amarrados a questões sentimentais, né? Graças a Deus. Então qual é a origem desse renovação no Espírito, desse movimento carismático, desse uso de carisma, entre eles o carisma de línguas, o carisma de profecias, o polêmico repouso no Espírito. Então, o mundo carismático, que usa os carismas do Espírito Santo, entre aspas, colocam duas origens, né? Colocam duas origens. A primeira origem, que hoje está sendo, se coloca muito em evidência, porque antigamente se falava muito da experiência de Duquesne, que aconteceu nos Estados Unidos. O batismo no Espírito Santo, que aconteceu ali, entre dois jovens, dois jovens, inclusive, cursilistas, dois jovens cursilistas, universitários, vão fazer uma experiência com os protestantes e recebem lá o batismo no Espírito Santo, né? O batismo no Espírito Santo, então, com dois cursilistas. É chamada experiência de Duquesne, que eu vou dizer já já. Mas, como a experiência de Duquesne fica muito clara, muito clara, muito clara, que eles recebem esse chamado batismo no Espírito Santo dos protestantes, fica muito claro, então, agora, os que se movem no meio carismático, trazem uma nova versão. Não escondem Duquesne, mas preferem colocar a questão da Beata Helena Guerra. Então, a Beata Helena Guerra está em evidência, porque foi através dela que surgiu esse Renouveau dans l'Esprit, como chamam os franceses, né? Essa renovação do Espírito Santo, que não é só um movimento com regrinhas, não. Há muitas expressões que usam os carismas, em todo canto hoje, usam os carismas, sem necessariamente pertencer a esta ou aquela organização arrumadinha e carismática. Não, há muitos movimentos, há muitas expressões hoje, não é? De até padre, que nem está em movimento nenhum carismático, que usa os carismas do Espírito Santo. Então, a origem seria, eu vou ler também esse texto, que é meu, que eu já publiquei outra vez, aí por isso que eu tenho a liberdade de ler. A primeira pessoa beatificada, e aqui estou tirando isso aqui do site, de uma comunidade carismática, uma comunidade famosa aqui no Brasil, no seu site. A primeira pessoa beatificada pelo Papa João XXIII, foi uma freira chamada Helena Guerra, né? Isso aqui eu tirei do site dessa comunidade, dessa informação. Fundadora em Lucca, na Itália, das Irmãs Oblatas do Espírito Santo. Entre os anos de 1895 e 1903, a irmã escreveu 12 cartas ao Papa Leão XIII. O que era que ela pedia, Leão XIII? Pedia a pregação permanente sobre o Espírito Santo, que é aquele que faz todos os santos, o Espírito Santo faz todos os santos. Então, a Helena Guerra queria do Papa Leão XIII, uma pregação permanente sobre o Espírito Santo. E assim ela se expressou ao Papa. O seu desejo de ver toda a igreja unida, em permanente oração, como estava com Maria e os apóstolos lá no Senado. Então, qual é a resposta do Papa Leão XIII? O Papa Leão XIII vai e publica a Provida Matris Caritate, onde pediu que a igreja celebrasse a novena do Espírito Santo, entre a festa da Ascensão e Pentecostes, que se celebra a novena do Espírito Santo. Tá, e aí até hoje a gente celebra a novena do Espírito Santo, entre a Ascensão e Pentecostes. Depois o Papa vai e publica a encíclica sobre o Espírito Santo, Divino e Ludimunus. Então, em 1º de janeiro de 1901, no primeiro dia do século XX, então invocou o Espírito Santo. No primeiro dia do século XX, Leão XIII invocou o Espírito Santo e cantou ele mesmo em línguas. Só que ele cantou em latim. Ele cantou o Vene Creato. Então, o Papa, solenemente, vai invocar o Vene Creato Espíritos no primeiro dia, no primeiro dia de janeiro de 1901, no primeiro dia do século XX, tá? Mas, apesar da fraca resposta dos católicos ao chamado do Papa Leão XIII em relação ao Espírito Santo, pessoas de outras denominações se puserem em oração. Isso aqui é o site, essa comunidade carismática que coloca. Então, como os católicos não responderam bem a Leão XIII, não se cantaram com o Espírito Santo, não responderam... Então, pessoas de outras denominações se puseram em oração e rezaram ao Espírito Santo e receberam manifestações impressionantes de dons e poder do Espírito Santo. Até que, nos meados da década de 60, também a Igreja Católica começou a experimentar a graça de uma renovação no Espírito, de uma renovação carismática. Então, primeiro, como os católicos não rezaram como deveriam rezar ao Espírito Santo, os afastados, os protestantes, eles que receberam o batismo no Espírito Santo. Na década de 60, sem citar a experiência de Duquesne, e eu estou sendo maldoso, estou dizendo que eles não quiseram mais divulgar a experiência de Duquesne, porque era muito bem divulgado. Nos anos 80, os movimentos carismáticos divulgavam mais a experiência de Duquesne do que a beata Helena Guerra. Então, isso vai acontecer justamente, como disse, em 1960. E aqui fala de manifestações impressionantes do Espírito. Ora, não foi nosso Senhor que falou quem vos ouve a mim ouve, quem vos rejeita a mim rejeita? E como os separados podem gozar das manifestações impressionantes do Espírito? Como seria isto? Vamos para a experiência de Duquesne. Na primavera de 66, dois professores da Universidade de Duquesne tinham ingressado no estágio intenso de preces e de indagação sobre a vitalidade de sua fé. Um era professor de História, o outro instrutor em Teologia. Ele sentiu a necessidade de um maior dinamismo interior, a carência de uma força renovada para viverem como cristãos, e para darem testemunho de Cristo. Ambos já estavam comprometidos com o Senhor por um bom número de anos. Eram ambos cursilistas. Também exerciam o papel de moderadores da fraternidade do campus de Duquesne, denominada Sociedade Kihô, Cristo em Grego, que tinha sido fundada por um deles, alguns anos antes, com a finalidade de estimular a prática da oração e da participação na liturgia e na evangelização e a ação social. Todavia, eles ainda queriam algo mais. O problema é quando se quer algo mais. Não tinham a noção exata daquilo que queriam e que ainda estava faltando, mas fizeram um pacto de mútua oração nesse sentido. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer que na primavera, de 66, e em diante, eles rezavam diretamente ao Espírito Santo, pedindo uma renovação. Uma renovação deles. Um novo batismo. Não é? Algo mais forte. E em agosto de 66, esses dois professores encontraram-se com Ralph Martin e Steve Clark, da Convenção Nacional dos Cucílios, e receberam deles a cópia do livro Protestante, A Cruz e o Punhal. E outro livro, e eles falam em outras línguas, que tratam dessa experiência pentecostal. Impressionados com a clareza, que agora viam no papel do Espírito Santo na vida de quem crer, que agora viam. Isso é do livro Experiência do Duquesne. Estou citando o livro Experiência do Duquesne. Ou seja, impressionados com a clareza. Antes não se tinha clareza. Antes o catecismo não era claro. Antes o que a igreja ensinava sobre o Espírito Santo não era claro. Agora eles estão impressionados, porque agora tudo é claro. Agora viram o papel do Espírito Santo na vida de quem crer. Procuraram um ministro da igreja episcopal, pentecostal, não é? Não é? E ali eles receberam o batismo no Espírito Santo. E quando eles receberam o batismo no Espírito Santo, o que é que vai acontecer? Eles voltam para Duquesne, já tinham um retiro programado e Duquesne sobre outro tema, e eles resolvem, assim, no retiro, aplicar o tema do batismo do Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo. E assim começa toda a renovação nos carismas, toda a renovação do Espírito, etc., 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 que eles foram buscar, não no centro da igreja católica, apostólica e romana, mas fora desta mesma igreja. Eles queriam, como eles disseram, algo mais. Ora, o que significaria para eles algo mais? Já tinha a doutrina infalível dos apóstolos, já tinham os sacramentos que dão a graça santificante, já tinham a Santa Missa, o que mais faltava? São Paulo que nos diz, São Paulo que declara a comunidade católica, assim, enquanto aguardais a manifestação de nosso Senhor, Jesus Cristo não vos falta dom algum. São Paulo, 1 Coríntios 1, versículo 7, vai dizer, enquanto aguardais, não vos falta dom algum. de forma que não precisamos de mais nada. Aliás, já temos muito do que nos preocupar, fazer a vontade de Deus, crescer nas virtudes, e salvar a nossa alma. Se algo mais é compreendido como a busca das coisas extraordinárias, dos dons especiais, extraordinários, esse desejo vai contra todo o ensinamento dos doutores místicos. Os doutores místicos são os unânimes a nos ensinar a não procurar dons extraordinários. Esse desejo vai contra todo o ensinamento dos místicos, sobretudo, Santa Teresa d'Ávila, São João da Cruz, que recomendam sempre a fuga da busca dos bens, dos dons extraordinários. São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, nos ensinam, fujam de buscar os dons extraordinários. E por três motivos, por três motivos, eles dizem, não busquem os dons extraordinários. Primeiro, por não merecer. Por não merecer. É engraçado que em alguns lugares se fazem seminários de dons. O que dizem os seminários de dons? Vão apresentando os dons, os dons, os dons, terminando com os dons de milagres, e aí se reza o Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo conceda a cada um os dons, os dons de cura, os dons de exorcismo, os dons de milagres. Faz o contrário o que Santa Teresa d'Ávila nos diz. Não busque os dons extraordinários. Corre desse desejo, dessa falta de humildade, de ir atrás dos dons extraordinários. Em muitos lugares fazem seminários de dons. Receber o don do milagre, receber o don das curas, receber o don da profecia, receber o don de línguas, receber o don de visualização. Então, faz seminários. Eu sei disso porque eu já passei um tempo também, né? Eu sei fazer bem. Então, a coisa que eu sei fazer bem é essas coisas. Eu já passei um tempo bem nesses meios, né? Tá, então, Santa Teresa diz. Por quê? Primeiro, não busque os dons sobrenaturalistas. Por três motivos. Primeiro, você não merece. Segundo, por causa do orgulho. Terceiro, porque aí está o demônio. O demônio gosta de investir no orgulho, na falta de humildade. Então, não busque porque você não merece. Não busque por causa do orgulho. Não busque pelas investidas do demônio. Então, muitas vezes, seminários de dons, dá-se um ensino seguido do que se chama oficina de dons. Dá um ensino. Dá um ensino sobre dons de milagres. Agora, vamos fazer a oficina. O que se lhe oficina? Aprender. Mas tem que pedir a Deus esses dons. Ou seja, contra tudo aquilo que Santa Teresa vai nos ensinar. Então, a gente vê de tudo. De tudo, de tudo, de tudo. Então, esses nossos dois professores, hinduqueses, se encantaram com os livros protestantes, a cruz e o punhal. E eles falam em outras línguas e em seguida vão beber da fonte luterana, enquanto poderiam muito bem estar estudando São Tomás e Aquino, né? Em vez de beber da cruz e do punhal, poderiam estar estudando São Tomás e Aquino, poderiam estar estudando Santo Agostinho, Santo Anselmo, mas preferiram comer as bolotas fora da casa do pai, como nos fala a parábola do filho pródigo, né? Então, os demais números falam do retorno dos professores, do retiro onde estiveram, a chamada experiência. Outra coisa interessante, esses carismas, esses dons, estão ligados à experiência de Deus. Quando alguém fala, olha, tem um retiro, aonde você vai fazer experiência de Deus, corra, corra, porque isso é subjetivo. A nossa teologia, ela é objetiva. A teologia, a teologia que não é nossa, a teologia protestante, ela é subjetiva. Ela é simplesmente subjetiva. é própria dela, o subjetivismo da fé. Nós não, nós é o objetivo da fé. Então, Deus não se experimenta, não se experimenta, Deus. Você experimenta um bom sorvete, você experimenta uma dor de barriga, você experimenta uma dor de dente, não se experimenta, Deus. Deus não age na epiderme, Deus age na inteligência, Deus fala na inteligência, Deus não se comunica na epiderme, entendeu? O que é que eu desenho? Então, Deus não age nos sentimentos. Então, a nossa fé não é subjetiva, a nossa fé não é romântica, tá? Quem garante que isso tudo, essa chama de fato, é o Espírito Santo rezando em você? Uma vez, eu perguntava a uma pessoa muito próxima, muita amiga, num ginásio cheio de pessoas rezando em línguas, cheio, super lotado, de pessoas rezando em línguas. Quantos por cento de pessoas ali estão na graça de Deus? Assim, bisbilhotando, quantos por cento? Ali naquele ginásio cheio, estaria na graça santificante, quantos por cento? E a própria pessoa que gosta dessa parte carismática me disse, é padre, no mínimo, dez por cento. Tá, e os oitenta por cento estão rezando em línguas, como? Porque se a oração em línguas, é o Espírito Santo rezando em mim. E se eu estou em pecado mortal, e sou fora da graça de Deus, então como é que oitenta por cento que estão na desgraça, ou você está na graça, ou você está na desgraça, e oitenta por cento, como é que eles conseguem rezar em línguas? Que espírito seria este? Né? Então vamos escutar o grande papa São Leomagno, ele é doutor da igreja, e ele vai falar sobre os fenômenos extraordinários presentes desde o início. Ele diz, será, meus caros irmãos, pelo fato de que vós não fazeis nenhum desses milagres, é sinal de que vós não tendes nenhuma fé? Esses sinais foram necessários no começo da igreja, para que a fé crescesse, era preciso nutri-la com milagres. Não hoje. Santo Agostinho, doutor da igreja, diz, quem em nossos dias espera que aqueles a quem são impostas as mãos para que recebam o Espírito Santo, devem, portanto, falar em línguas? Saiba que esses sinais foram necessários para aquele tempo, pois eles foram dados com o significado de que o Espírito seria derramado sobre os homens de todas as línguas, para demonstrar que o Evangelho de Deus seria proclamado em todas as línguas existentes na Terra. Portanto, o que aconteceu, aconteceu. Aconteceu com esse significado e passou, diz Santo Agostinho. São Luís Grion de Monfort, guardai-vos bem de visar o extraordinário e até de desejar conhecimentos excepcionais, visões, revelações e outras graças miraculosas que Deus, por vezes, comunicou a alguns santos enquanto rezavam o Rosário. Você quer dons extraordinários? Reza o Rosário. Tá. Então, vimos uma rápida introdução, senão não dá tempo a gente entrar realmente nessas questões e vamos agora entender uma coisa. Primeiro, a glossolalia o dom das línguas na questão da glossolalia. Estavam todos reunidos no cenáculo. Veio o Espírito Santo, desce o Espírito Santo, todos começam a rezar em línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. E é interessante que o próprio texto vai falar que ali estava Medos, Elamitas, da Grécia, da Capadócia, de regiões distantes. O que aconteceu quando eles estavam rezando em línguas? Todos os escutavam na sua própria língua. Então, o dom das línguas nada mais era do que eu sou árabe, os apóstolos falando no hebraicozinho, lá no aramaicozinho, pão com pão deles, e eu escutando no árabe perfeito. Isso é o dom de línguas. O dom de línguas está para a unidade, para que o Evangelho fosse entendido, para que a mensagem fosse compreendida. O oposto é a torre de Babel, que ninguém entende nada. Então, naquele momento aconteceu a glossolalia, que significa o quê? Eu rezo, eu falo na minha língua, e o grego escuta na sua própria língua. Certa vez, vários soldados alemães foram se confessar com o padre Pio. Quando saíram do confessionário, disseram Nossa, como ele fala bem alemão. O padre Pio mal falava italianozinho dele lá da roça. Isso é o dom de línguas. Então, a glossolalia. Santirineu, de Lyon, no século II, vai dizer o seguinte, desse balbuciar, que não se entende muito. Se refere a uma fala não idiomática, tal como a praticada pelos pentecostais e copiada pelos que aderem aos movimentos de carismas. Descreve e condena as ações de um certo Marcos, que profetizava. E, segundo Santirineu, ele profetizava sob influência demoníaca. Não estou dizendo que a oração, entre aspas, em língu, seja o demônio. Estou dizendo aqui que Santirineu diz que, exceto Marcos, profetizava sob a ação do demônio. Então ela, de maneira vã, imobilizava e exaltava por essas palavras e, grandemente excitada, seu coração começa a bater violentamente, alcança o requisito, cai em audácia e futilidade, tanto quanto pronuncia algo sem sentido, assim como lhe ocorre. Adversos, Hereses, 1,13,3. Santo Irineu de Lyon. Santo Irineu também se refere a lor de línguas que veio sobre os apóstolos e da época em que vivia. Cita Coríntios 2, versículo 6, explicando que os perfeitos falavam em todos os tipos as línguas. Glossolalia. Uma coisa é falar em línguas estranhas, balbuciar em línguas estranhas. Outra coisa é a glossolalia. Nós também ouvimos muitos irmãos da igreja e que através do Espírito Santo falam todos os tipos de línguas e trazem à luz para o benefício geral as coisas escondidas dos homens e declaram os mistérios de Deus. Ou seja, aquilo que é incompreendido fala-se em línguas e vai se compreender. Daqui a pouco vamos entender o que o grande São Tomás de Aquino vai definir sobre o dom de línguas. A nossa teologia é a teologia de São Tomás de Aquino. Aliás, o grande Papa Pio IX vai dizer dúvidas tens São Tomás de Aquino. E de ação Tomás de Aquino. É São Tomás que define tudo para nós. Santo Erineu e Santos Padres ajudam. O curioso é que muitos movimentos eréticos da época havia um movimento na época dos Santos Padres de Montano que também tinha essa história de se envolver com êxtases falas não idiomáticas semelhantes a pseudoglossalalia pentecostal. De acordo com o que se registra em Eusébio Montano entrou em uma espécie de delírio e babuciava também. Coisas estranhas. Ele encheu duas mulheres com um falso espírito e elas falavam extensa e irracional e estranhamente. Extensa e irracional e estranhamente. Ficou fora de si e começou a estar repetidamente em uma sorte de frenesia e êxtase. Ele delirava e começava a babuciar e pronunciar coisas estranhas profetizando de um modo contrário ao costume constante da igreja. profetizando de forma contrária ao costume constante da igreja. Olha, nós estamos lendo isso dos padres da igreja do início da igreja e eles já dizem que essa forma esse babuciar estranho é de um modo contrário ao costume constante da igreja. O que diríamos hoje? Então, uma coisa interessante e eu posso dizer com todas as letras o dom de línguas como em meios carismáticos ensinam não faz parte da doutrina católica não existe não existe a igreja nunca reconheceu dom de línguas repouso no espírito sobretudo nunca 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 tanto é que não existe nenhum documento não existe nenhum documento eu não quero três documentos eu quero um documento pontifício eu quero um documento oficial da igreja que ratifique o dom de línguas ou repouso no espírito da maneira como os ciclos carismáticos desenvolvem um documento estou pedindo três um documento pontifício não interpretações não interpretações ah Jesus quando foi curar o cego gemeu no espírito ah gemeu no espírito é dom de línguas não, não, não nada disso eu quero um documento da igreja não existe não tem porque não é comum em 20 séculos de igreja não existe isso é aqui no início já é dito não é aqui é dito por Eusébio claramente contra Montano que o jeito deles dos montanistas era contrário ao costume comum da igreja quanto mais agora pelo amor de Deus né vamos lá a aplicação de São Tomás de Aquino sobre o dom de línguas dissolve as dúvidas e estabelece as bases para distinguir o verdadeiro fenômeno sobrenatural da glossolalia que aconteceu no início como já falei que eu vou falar na minha língua você entender na sua e dos pseudos carismas vulgarizados não é então comentando o capítulo quinto da carta de São Paulo a primeira carta de São Paulo aos corintios São Tomás escreve isto quanto ao dom de línguas devemos saber que como na igreja primitiva eram poucos os consagrados para pregar ao mundo a fé em Cristo a fim de que mais facilmente a muitos se anunciasse a palavra de Deus o Senhor lhes deu o dom de línguas para que? para que o evangelho fosse expandido para que fosse compreendido para que todo mundo entendesse na sua própria língua esse ensino é comum entre os doutores que comentam o referido trecho de São Paulo então entre os grandes doutores da igreja todos são concordes com São Tomás de Aquino a igreja destinava o dom de línguas largamente concedido aos cristãos no primeiro século destinava-se a facilitar o anúncio do evangelho que precisava ser difundido a todos os povos de todas as línguas todos os povos de todas as línguas a segunda exposição de São Tomás de Aquino doutor Angélico ao falar das línguas pode ser entendida de dois modos falar em línguas desconhecidas porém existentes como sucedeu em Pentecostes já falei quando São Paulo falou em sua língua e cada um dos presentes entendeu na sua língua pátria ou o segundo ponto pregação ou oração sobre visões e símbolos sobre o signo e o significado essa é a doutrina confirmada por São Tomás de Aquino por exemplo por exemplo o livro Cântico dos Cânticos está cheio de signo mas qual o significado está cheio de símbolos beija-me com os beijos de tua boca porque os teus beijos são mais doces do que as torsas de uvas porque os teus beijos são mais doces do que isso do que aquilo se encontrar diz o meu amado que direis direis eu estou louca de amor a cheio de signos mas qual o significado está cheio de símbolos mas como interpretar isto então o signo são as línguas estranhas que eu não compreendo uma pessoa pode rezar o Pai Nosso sem línguas ele não entende não entende o que significa e o que é a interpretação das línguas a tradução eu vou explicar o significado para aqueles que só tem o signo é o que São Tomás ensina essa doutrina é confirmada por São Tomás supomos que eu vá até vós falando em línguas o qual pode estender-se de duas maneiras isto é ou línguas desconhecidas ou a letra com qualquer símbolo desconhecido São Tomás de Aquino comentário Epístola aos Coríntios tombo 2 173 ou seja o que é que ele diz de duas maneiras acontece em línguas ou em línguas desconhecidas não é que eu mais existentes ou em letra com qualquer símbolo desconhecidos por sua clareza inconfundível por sua clareza inconfundível a primeira forma de falar em línguas dispensa comentários já vimos os atos apóstolos visto que consiste em falar miraculosamente é milagre uma língua existente sem nunca ter estudado como Padre Pio como alguns santos não todos São João Maria de Vernei coitadinho não teve o nome línguas coitado mal quase que não era ordenado porque não sabia latim e nunca aprendeu latim e um dia ele foi fazer o exorcismo com toda a santidade dele fazendo exorcismo o demônio olhando 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 acho que o demônio se cansou e disse assim olha eu vou sair eu vou sair eu vou embora eu vou embora porque você é muito santo agora o seu latim está todo errado se ele tivesse recebido o dono das línguas nosso patrono dos padres de Ocesano então entendemos bem suponhamos que eu vá ter voz falando em línguas 1 Coríntios 14 versículo 6 o qual pode entender-se de duas maneiras isto é ou em línguas ou em línguas desconhecidas ou a letra com qualquer símbolo desconhecido com sua clareza inconfundível a primeira forma de falar em línguas dispensa comentários tá consideremos agora o segundo modo que consiste em uma simples predicação com linguagem pouco clara como acontece quando se fala sobre símbolos ou visões em formas de parábola muitas muitas vezes Jesus falava em parábolas os apóstolos não entendiam tem coisas difíceis em parábolas aquela parte que diz que o demônio vai embora e ao voltar se encontrar a casa varrida arrumada ele vem com mais sete mais sete regiões com muito mais então Jesus falava em parábolas em signo qual o significado quando estava entre os apóstolos senhor o que foi que você quis dizer então ele falou em línguas estranhas em signos agora ele vai explicar o significado então vamos ver o que São Tomás e Aquino nos diz se se fala em línguas ou seja sobre visões e sonhos continua em línguas estranhas isto é lhes falarei obscura e em forma de parábolas por figuras e com lábios São Tomás de Aquino comentário a primeira epístola de São Paulo dos Coríntios tombo 2 segundo a doutrina puríssima de São Tomás quem usa de símbolos nos exercícios espirituais lucra o mérito da prática de um ato de piedade mas se compreende racionalmente os símbolos que profere durante a ação lucra além do mérito da boa obra o fruto da compreensão intelectual de uma verdade espiritual por exemplo uma pessoa que canta salve Regina em latim pode cantar perfeito porque decora mas não sabe nada do que está cantando então ele não sabe mas ele lucra o mérito da prática ele lucra o mérito do ato de piedade subitum confugimus subitum presidium confugimus então subitum presidium a vossa proteção a vossa proteção às vezes há um canto em latim que a pessoa canta bem o latim mas não sabe o que está cantando ela tem mérito pela prática do ato de piedade mas se ela compreender racionalmente este símbolo este signo que profere durante a ação lucra além do mérito da boa obra o fruto da compreensão intelectual entende um pai nosso em português às vezes não entende se você pegar a explicação de santo agocinho sobre o pai nosso santo mais aqui no também o sota esteve na nossa live dando uma explicação maravilhosa coisas que eu não conhecia do pai nosso coisas que eu não conhecia na interpretação do santo agocinho ou seja este signo eu não entendia eu ganhava o mérito por rezar o pai agora agora eu ganho muito mais eu ganho o fruto da compreensão intelectual de uma verdade espiritual agora não é não existe na doutrina da igreja não existe não se fundamenta nenhum documento é 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 esses sonhos incompreensíveis quando alguém reza a oração do pai nosso sem compreender o profundo significado das petições que pronuncia ganha mérito como eu falei dá boa ação de rezar mas aquele que reza compreendendo o sentido do que diz lucra duplamente isto é o mérito da ação e o mérito da compreensão de uma verdade espiritual por essa razão São Paulo exorta os que falam em línguas no sentido de usar símbolos em seus atos de piedade para que peça o dono interpretá-las isto é de compreender aquilo que diz de modo simbólico a fim de lucrarem juntamente com a boa ação o entendimento daquilo que piedosamente executam quanto ao uso público das línguas estranhas o apóstolo estabelece que não se use quando não houver intérprete para explicar os símbolos para que não conseguem atingir sua clareza e compreensão de que adianta a fala toda rebuscada se depois não vai interpretar se não tem não tem quem diga olha isso quer dizer isso quer dizer aquilo né então não tem sentido em seus comentários sobre o versículo em que São Paulo adverte para que o culto público não se fale em línguas São Tomás de Aquino ensina que a leitura da epístola do evangelho na missa são formas de falar em línguas olha o que São Tomás diz a leitura da epístola e do evangelho da missa são formas de se falar em línguas que a igreja manteve no período apostólico fato diametralmente oposto ao que ocorre nas nossas esterias que ocorre nas nossas esterias pentecostais a fim de lucrarem juntamente com a boação o entendimento daquilo que piedosamente executam quanto ao uso público das línguas estranhas o apóstolo estabelece que não se use quando não houver intérprete para explicar os símbolos para que não conseguem atingir sua clareza e compreensão de que adianta a fala toda rebuscada se depois não vai interpretar se não tem quem diga olha isso quer dizer isso quer dizer aquilo né então não tem sentido em seus comentários sobre o versículo em que São Paulo adverte para que o culto público não se fala em línguas São Tomás de Aquino ensina que a leitura da epístola do evangelho na missa são formas de falar em línguas olha o que São Tomás diz a leitura da epístola e do evangelho da missa são formas de se falar em línguas que a igreja manteve no período apostólico fato diametralmente oposto ao que ocorre nas nossas esterias pentecostais então a epístola do evangelho línguas o sermão a prédica do padre a interpretação das línguas é de notar o costume de São Tomás até agora se conserva na igreja porque as leituras epístolas e evangelho temos em lugar das línguas e por isso na missa falam dois as coisas que pertencem ao dom de línguas isto é a epístola e o evangelho falam dois as coisas que pertencem ao dom de línguas isto é a epístola e o evangelho vou repetir é de notar-se que esse costume até agora se conserva na igreja porque as leituras epístola e evangelho temos em lugar das línguas e por isso na missa falam dois as coisas que pertencem ao dom de línguas isto é a epístola e o evangelho a interpretação dessas línguas estranhas ao povo simples ocorre na missa após a leitura da epístola e do evangelho quando o padre faz o sermão explicando os símbolos contidos nos textos sagrados que foram lidos nisso consiste o falar em línguas segundo a autoridade indiscutível de São Tomás e partindo desta teologia absolutamente segura porque reconhecida pela igreja não há como admitir a confusão desordenada de sonhos chambara candaria candaria abria 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 sonhos frequentes nos cultos sonhos frequentes em rodas de carismas ao contrário quem examina os escritos dos pais da igreja sobre o assunto é levado a concluir que os fenômenos de línguas que ocorrem nesses meios nesses meios não podem e não são católicos porque não pertence a nossa prática e não são outorgados e assinados pela igreja em nenhum magistério que exista eu só quero um documento um documento pontifício que ratifique o uso das línguas e sobretudo do repouso no espírito como em certos ciclos carismáticos se ensina e se defende tá isto é o que São Tomás de Aquino vai nos falar claramente e isso basta para nós a autoridade de São Tomás de Aquino o nosso grande doutor da igreja muito bem comentários até